1, 2, 1, 2, 3 É dois pra lá, é dois pra lá É o forró da colorada Obrigado meu Deus, obrigado meu Pai Deus me proteja de mim Me dá maldade de gente boa Dá a maldade da pessoa ruim Deus me proteja de mim Deus me proteja de mim Me dá maldade de gente boa Dá a maldade da pessoa ruim Deus me proteja de mim Me proteja de mim Amigo se questionando Então, de vez em quando Começam se perder Pedido que vem ver o meu É só o problema que acha sensável Ele vem sem contra de mim Deixa sem vestidos Não olhando ver Com mesmo é que ser sucedido Sair distraído e estará bem querer Deus me proteja de mim Obrigado meu Pai Obrigado meu Deus Abençoa a maldade da pessoa ruim Deus me proteja de mim Deus me proteja de mim Me dá maldade de gente boa Dá a maldade da pessoa ruim Deus me proteja de mim Eu me proteja de mim Quem é colorado e quer ser campeão do carnaval? Quem é colorado e quer ser campeão do carnaval? A gente abençou a nossa escola Você é pra cima, você é pra cima Eu vou soltar o biquinho de cara e quero ver minha escola nos poder juntinho com a gente assim ó Lufa no arco Lufa no arco Lufa no arco Vem Vem que a festa é sua Porque traz É só a alegria É só a alegria Vamos com Deus Vamos com Deus Vem, eu quero tudo Vem, eu quero Vem, eu quero Vem, eu quero Moça bonita É um poderão e o regente É o ventre dessa gente Eta povo encarnado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, tá chegando o arraigado mais! E aí, tá chegando o arraigado, meu chão rachado, areia de maró, remente dessa história, semente do meu lugar, do apelido de um cana lusitano, mas debaixo é o oceano, soprou o vento de animar, a missão aportou, nós deixamos resistir, resistir, raiz forte de maná, caro, a essência desse meu Brasil, E aí, tá chegando o arraigado mais! 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 A magia dos guerreiros de canto ao pé Nas águas de Oxalá, na presa da guia A bênção do confinqueiro, em santa guia Ano de zero, esse pensamento é A magia dos guerreiros de canto ao pé No barro que voltou a criação Nasce a acena as brincheiras do setão Segue a cavalhada, o destino está escrito O sexto está confiado A bênção da Belém, a bolsa bonita A bolsa bonita, o sol da meu cliente É o bem dessa gente É da povo reencarna Aqui só vai, agora, agora, agora É massa aí, chão Por favor, por favor, por favor Por amor, por amor, por amor Querem ser boiça, não tem massa jovem Não tem massa jovem, 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 não tem massa jovem É santaninha, é santaninha, é santaninha Com a paz que o confinio é a santaninha Banho de chão, é a sucessão de aberto A paz que eu nos quero é no lugar A paz que o confinio é a santaninha Banho de chão, é a sucessão de aberto O pai retinou o ser o jobbar, apontou o eabó, o lanche do valor da defesa vem! Nasceu a ports, né que chega aqui ransomá, CNA é o final vai levar,etricia de mil再見, de luz das três do senão via! Mas isto, no ar em cima da defesa vem, começa o teresa roubendo em molhete, faz um problema de mercado reduction e desocratório, a missa da 232, um desf темперutem em toda a família! Amém. 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 Amém.